E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, né? Então, eu tô entrando aqui depois de um tempo, é que depois que eu joguei, né? Tipo, parei, dei uma parada. Eu dei uma parada, porque depois que eu finalizei, né? Matei o último boss, não tinha mais o que fazer. Então, eu dei uma parada mesmo, né? Então, abrindo o Infernicário? Como assim? Não sei o que é isso. E é sempre a mesma coisa, né? Você fazer caçada, você fazer as fendas, então ficou muito manjado. Detecto o demônio. Agora não é mais relação. Interessante. O que mais que tem de novo? Vamos ver se mudou alguma coisa. O que mais que tem? Grupo de guerreiro. O que mais que tem? O que mais que tem? Classificação. O que mais? Brasão raro, campo PVP. Loteria das sombras. Sabe o que que eu vou fazer? O que mais que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Vai que numa dessas eu consiga destravar um dos cristais, né? Então, meu objetivo é fazer isso aqui. Então, eu vou abrir aqui os baús pra... Então, é esse aqui. Então, eu peguei assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Então, eu tenho esse aqui. Eu vou conseguir abrindo os baús. Então, é isso que eu vou fazer. Hidra também é um monstro. Pesadelo Ancestral também, não sei o que que é. Pedra de areia também. O golem, eu sei onde que é que tem que fazer. Mas vamos primeiro abrir os baús. É isso que eu vou focar agora. E uma coisa que eu notei é que depois de um tempo que eu não jogo... Gema aleatória. Depois de um tempo que eu não jogo, eu acabo enferrujando, cara. O que é isso? É isso aí. Nunca. Nassá. Isso me parece melhor. Isso me parece melhor. Isso me parece melhor. Isso me parece melhor. Não tenho platina. Primeiro resgate do dia. Ataque para recolher. Vamos ver se dá para upar alguma bosta. Vamos ver se dá para upar alguma bosta. Vamos ver se dá para upar alguma bosta. Acho que caçada mais é legal do que fazer as fendas. Vamos ver se dá para upar alguma bosta. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Vamos ver se dá para upar alguma bosta. 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 Nossa. 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 Oh yeah I'm here Woo I'm here I'm here Quase morro, velho O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Oh, yeah! ... Usa chifres para... Eu preciso de energia. Oop! Oop! Morreu! Venham! Oop! Eu acho que já vou upar o level daqui a pouco. E aí I'm afraid it's no time I'm afraid it's no time I'm afraid it's no time Oh shit 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 Pronto, já fiz todas as caçadas Conquistas Tundra congelada Eu visitei todo o mapa, beleza? Então vamos pegar os prêmios das caçadas Excelência Toda potassium Quitarda E aí Zinho Tom moments Cada monstro que você derrotar, a velocidade de ataque aumenta era 0,5 Interessante Dano Será que é aumento de dano? Atividades Coletar Oh yeah Se eu bobear, acho que eu consigo upar um level, cara Mais um level, porque eu vou abrir aqui o bestiário Eu vou conseguir upar um level Que porra é essa? Coletar Para que servem essas bostas? Cara, os caras estão criando tanta bosta, meu Que, que, mano Dá licença Oh yeah Falei, mano Upem mais um level Curucus, velho Tá, tá muito Tá muito legal Tá, o que mais que eu quero fazer? Eu vou sair da invasão Ok Acho que eu vou fazer mais uma caçada, talvez O que eu faço? Excelência Esse aqui Oh yeah Excelência Você recebe 1% Aniquilador Eu quero sair aniquilando Eventos Serviços Coletar Bençãos Atrair Oh, consegui um item lendário Tá, deixa eu ver aqui o meu Ó, eu vou Vamos identificar Se o item vale a pena Agora vamos ver se 769 Equipar Transferir O restante é item bosta Ó, esse aqui ele tem mais Mas ele tem alguma coisa menos Vou dar uma limpada aqui Oi, bom ver Eu espero que isso possa ajudar Esse aqui Pato é simples É pra quem? Necromante Reciclar Bárbaro 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 Também não é Necromante Não é da minha classe Opa, arcanista Esse eu vou deixar Aprimorar Aprimorar Ah, mano O que que eu ia fazer? Será que eu faço duas fendas? Sinceramente Eu não estou muito Animado Pra fazer as fendas Não Não O que é que eu faço? O que é que eu faço? Estou feliz em ajudar. Eu vou fazer a fenda uma vez. Já que eu tenho esses três negócios. Eu acho que eu vou ganhar alguns itens. Teoricamente interessantes. E aí. 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 oi é nossa pessoa aqui tá vitaminado em mano oi 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 Oh yeah O que é isso? O que é isso? Olha o boss! Olha o boss! Eu não estou aqui! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Aí! Yeah! 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 Cadê o ferreiro? Vamos ver! Tem um item? Tem nada! Rally! Só lixo! Ah, mano! O que eu posso fazer para você? O trabalho bem feito! Dificuldade 25! Vamos tentar, né? Ah! Vamos tentar! Ah, vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Nossa, isso tá difícil, velho. Tá muito difícil, velho. Eu só peguei dois level hoje. Não tem energia suficiente. Eu não tenho energia suficiente. Cara, tá muito foda isso aqui. Eu não tenho energia. Eu tenho energia. Eu vou levantar tudo aqui. Eu vou colar aqui e vou pegar aqui. Eu vou ser você. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. . 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 Tchau. Tchau. Fui encurralado. Não deu para fugir. Tchau. Tchau. Kurokos. Não pode ficar perto, senão uma patada você morre. Mas está muito foda esse aqui. Tchau. Ah, mano, que isso. Que f***. Acho que já era. A gente não vai conseguir. Falta tempo. Tchau. Boa sorte. A saúde volta. Não vai para lá, seu f*** burro. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso de energia. Eu não tenho energia suficiente. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Eu preciso de energia. Não é pra eu, seu imbecil. Nem vai rolar, velho. Vou embora. Tá muito difícil. Sério do grupo. Infelizmente não dá. Benção se atrair. Nossa, já são quase 11. Só fazer mais uma caçada e... Vou finalizar o gameplay. Estou com sono. Ano? Era algo. Não. Tchau. O que é o Parrot? Oh, yeah! Tem algum item? Não tem nada. O que é? O que é? O que é? O que é? Estou esperando O que é isso? 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 E mesmo assim eu estou cansado. Bom, vou finalizar aqui a Gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Talvez no próximo vídeo eu tento pegar, fazer aquele do matar o golem. Então eu vou deixar isso para amanhã. Hoje não dá porque eu estou muito cansado. Então é isso. Espero que vocês gostem da Gameplay. Deixe aquele like ou deslike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu!